Nos dá então alguns exemplos de habilidades extrasensoriais, né, que são ditas comumente como habilidades paranormais? É, Carol, existem muitos fenômenos paranormais que a gente pode citar aqui, né? Por exemplo, a psicocinesia. Psicocinesia é a capacidade que alguns indivíduos têm de movimentar objetos com a força da mente. Então algumas pessoas têm a capacidade de interferir na matéria observando, olhando uma caneta, um lápis e fazendo ele mexer. Isso se chama psicocinesia, né? Seria a capacidade mental da pessoa interferindo na matéria. E o que é mais conhecido no meio da parapsicologia é a telecinesia, que é a capacidade de movimentar objetos com a força da mente à distância, né? Então existe esse ponto que é muito comum nos efeitos de poltergeist, por exemplo, né, que existem aí. E algumas pessoas acham que é espírito que está atuando ali no objeto e, na verdade, é a própria mente da pessoa, né? E existe a outra parte na nossa capacidade mental, que é a parte extrasensorial, né? A clarividência, por exemplo. Ver claramente aquilo que os olhos de outros não veem. Então algumas pessoas têm a capacidade mental de enxergar cores, enxergar brilhos, enxergar até por dentro da pessoa. Isso depende do nível de clarividência que a pessoa conseguiu se desenvolver. Então, Charles, deixa eu ver se eu entendi. Se eu estou falando de uma habilidade, por exemplo, que algumas pessoas veem em vídeos, né? É comum a gente ver que a pessoa está lá, está concentrada e, de repente, quebra o prato. É a habilidade de psicocinesia, é uma habilidade paranormal. Sim, é uma das habilidades paranormais que alguns indivíduos têm, né? Nós temos 105 sentidos. 105? Sim. Nós usamos mal, mal os nossos cinco sentidos. Essas outras capacidades, elas não são bem exploradas, porque elas vieram ao longo do tempo muito carregadas de coisas espíritas ou místicas. E aí a pessoa que tem essa capacidade às vezes fica com medo, né? Ou não desenvolve a capacidade da forma que poderia desenvolver.